Quer implementar uma estratégia marketing digital 360 para obter mais resultados online? Então gostaria de convidar para o evento gratuito que vai decorrer na ASSIB, Associação Comercial e Industrial de Barcelos, no dia 14 de dezembro às 15h30. Neste evento gratuito, para além de vermos as melhores práticas de marketing digital, vamos também abordar as novidades que existem no mundo online para começar 2017 com o pé direito. Por isso, veja mais informações no link e reserve já o seu lugar. Obrigado.